Música O Lar São Vicente de Paula para idosos em situação carente e que necessitam de cuidados especiais. É uma entidade sem fins lucrativos e oferece aos internos equipe de enfermagem em regime integral. O espaço conta com 50 moradores e 27 funcionários. O Lar São Vicente de Paula já existe há 20 anos no município de Novo Hamburgo. Ele foi criado para acolher idosos carentes daqui desse município. E até então estamos mantendo essa ideia e pondo em prática, certo? O Lar vive quase que 100% da ajuda da comunidade. A comunidade nos ajuda com alimentos, com roupas, com calçados e até medicamentos. A Universidade Fevale possui iniciativas que auxiliam a casa em algumas de suas carências. Um destes projetos é o Farmácia Escola, que desenvolve ações no Lar desde 2004. Através das visitas dos alunos, os idosos recebem medicamentos, como para pressão, diabetes e relaxantes musculares. Esses medicamentos são manipulados pelos nossos alunos estagiários de disciplinas e são entregues aqui no Lar. É feita essa organização de controle se o medicamento está sendo administrado corretamente, verificação de data de validade. Essa verificação não é feita só com os medicamentos trazidos pela Fevale, mas também com todos os medicamentos que os voos utilizam. E a gente também tem atividades na quarta-feira, onde faz a parte de estudos de casos dos voos, com avaliação de exames, prescrição, interação medicamentosa, reação diversa, entre outros. Mensalmente, cada idoso recebe medicamentos receitados pelos médicos. Na verdade, a gente aprende muito mais com eles do que eles com a gente. Então, a gente faz o nosso aluno ter conhecimento aqui dentro de uma realidade diferente. Na verdade, é uma realidade totalmente diferente. Então, a gente aprende a ser solidário, aprende a ver as coisas de uma maneira diferente. E, claro, a gente está tentando trazer um pouquinho das nossas coisas para eles. Para a professora do curso de farmácia, o trabalho desempenhado no lar é motivo de orgulho. Isso, para mim, é muito gratificante, porque, na verdade, é a forma que a gente tem de entrar em contato com a comunidade, que certamente é muito importante esse vínculo entre a universidade e a comunidade. O grupo do projeto de enfermagem semanalmente faz visitas aos idosos. Além de cuidados médicos, a equipe proporciona diversão, como o jogo de bingo, uma das atividades favoritas dos moradores. Nós estamos fazendo uma atividade, que é um bingo, que a gente acha bem interessante. Então, interagir com eles, faz com que eles trabalhem a mente, eles estão lidando com os números, interagindo com as meninas, com as meninas da enfermagem. E, ao mesmo tempo, eles ganham brindes, que é o que anima eles, estimula eles a interagir com a atividade. Acho que é uma oportunidade de integrar os idosos, porque eles se sentem sozinhos. Muitos estão aqui abandonados, aí a gente vem para cá, acaba integrando com eles, fazendo brincadeiras. Também faz a parte de enfermagem, mas a integração deles com a gente está sendo bem legal. Praticamente todos, assim, são bem receptivos, ficam aguardando a gente chegar, já sentadinho. E até o bingo de hoje, eles pediram, eles, ah, vamos fazer um bingo, para que eles gostam, assim, de jogar, de interagir, de ganhar brinde, essas coisas assim. Eu gostei, porque eu jogo, sempre, em casa, eu ia todo sábado, domingo, jogadinho, ia para casa carregar, eu tinha que pegar um táxi para levar para mim. Eu ganhei dois lenços, dois sabonetes e mais isso aqui, ó. Os alunos do curso de fisioterapia também vão até o lar. Para prevenir e amenizar as dores físicas que muitos sentem, o grupo auxilia na prática de exercícios e alongamentos. O professor Jorge Luiz revela que alguns idosos muitas vezes têm resistência a praticar a fisioterapia. A gente já vem desenvolvendo um trabalho há bastante tempo, aqui, em diversas disciplinas do curso de fisioterapia, que relaciona essa fase do ciclo de vida, né, que é o envelhecimento. E, então, a gente já aproveita, dentro desse processo de intervenção, e auxilia no estímulo da mobilidade dos idosos. E os alunos avaliam, então, a condição funcional e fazem pequenas intervenções, estimulando a mobilidade desse idoso. Nós temos algumas realidades bem variadas, né, primeiro é sobre a condição do cognitivo, né, desse sujeito. Alguns têm bastante comprometido, né, o seu cognitivo, então, eles não têm uma consciência, às vezes, daquilo que está acontecendo. Tem vários com Alzheimer, né, ou com outro tipo de demência, o que dificulta, por vezes, a comunicação. Então, aí, a abordagem, ela é feita através de uma comunicação, muitas vezes, não verbal, né. Tu observa se ele tem expressão de incômodo, aonde tu fica tentando buscar posições que melhor estimulem, né, a funcionalidade dele e o estado geral. A fisioterapia tem ajudado Dona Erna a melhorar das dores nas pernas. Além de participar do projeto, ela mantém hábitos saudáveis. Eu acho muito bom, muito bom mesmo, porque eu fui navegada, eu acho que uns 10 anos, na fisioterapia, quilopletinha e piscina. Eu ia toda semana, sempre, sempre. Não é nos pés, nos joelhos, que eu sinto dor. E também eu tenho umas pipocas aí que estão me incomodando. Mas eu, de manhã, quando eu acordo, e ainda é cedo, aí eu começo a me fazer física em cima da cama. Mexer com as pernas, com os braços. E daí eu caminho bem melhor quando eu faço isso. A Fevalha é uma parceira exemplar para nós. Entre todos os parceiros que nós temos, o trabalho que a Fevalha desenvolve aqui dentro é muito importante. Eu vejo isso com um ganho muito grande para o lar. O Lar São Vicente de Paula precisa do apoio da comunidade para poder se manter. E os idosos também querem um pouco de atenção, já que muitos foram abandonados por suas famílias. Eu quero deixar um desafio aqui para a comunidade que vai assistir esse vídeo aí no futuro, que continue nos mantendo, que continue nos ajudando, porque o lar precisa dessa ajuda. Mas, além do lar, que eles venham fazer essa visita e possam ver o rostinho de cada idoso que mora aqui. Porque é importante deixar eles se sentirem valorizados quanto pessoas. Tem muitos que você chega aqui, eles estão apáticos, eles estão quietos, eles não querem falar nada. Mas, assim, todos têm o seu valor, todos têm a sua história. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti